Olá amigos DJs, beleza? Eu sou o Robson Nogueira, instrutor de curso de DJ da Indústria da Música e tenho uma notícia muito legal para vocês. Nós da Indústria da Música criamos um programa especialmente voltado para DJs. É o programa Fala DJ, ele será transmitido pelo Facebook ao vivo a cada 15 dias e acontecerá às terças-feiras às 8 horas da noite. Teremos sempre uma entrevista com um DJ convidado, que tocará um set com as suas tracks preferidas. Então prepare-se, pois o primeiro programa será 4 de outubro às 8 horas da noite. Então vem aí o Fala DJ! Fala DJ!